Irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Aqui em Nazaré, no lugar onde viveu Jesus, na companhia de José e Maria. É a casa da Sagrada Família de Nazaré. O tema do nosso programa de hoje é Vida Consagrada. Porque o Santo Padre quis consagrar este ano a vida consagrada. Justamente no aniversário de 50 anos do decreto ecumênico do Conselho Vaticano II, Perfecte Caritatis, sobre a perfeição da vida consagrada, o Papa convocou o ano da vida consagrada. Portanto, o tema do nosso programa de hoje é A Vida Consagrada. O Santo Padre convida todos os religiosos a estarem envolvidos no espírito familiar de ser igreja para o mundo, para as famílias, mas serem, sobretudo, alegres na alegria que vem da prática do Evangelho. Quando se vive a prática do Evangelho, vivemos dentro de nós uma alegria, uma alegria que transmitimos aos outros, que é contagiante, um desejo que todas as pessoas possam experimentar o amor de Deus. Devemos ser, antes de tudo, corajosos. O Santo Padre nos diz que quando nós depositamos nossa confiança em Deus, nós devemos viver esta confiança com Deus, mas também temos esta confiança em nós mesmos. e assim começamos a ter coragem, a coragem do carisma. Quando somos consagrados no carisma, no instituto, numa ordem religiosa, temos a coragem, a coragem que o Espírito Santo deu aos nossos fundadores. E por isso, teremos a mesma coragem de levar Jesus a todas as pessoas que precisam, em especial, as pessoas que necessitam da nossa presença. Mas antes de tudo, devemos ser mulheres e homens de comunhão. Devemos viver esta comunhão com Deus e com aqueles próximos a nós no nosso carisma que foi dado por Deus. No nosso programa de hoje, em Casa com a Sagrada Família, teremos duas consagradas, duas religiosas, irmã Marguerita de Cesare e irmã Iraide Neroni, duas irmãs do Instituto das Irmãs da Caridade da Imaculada Conceição de Ivreia, que nos falarão da alegria, desta coragem, desta comunhão de sua vida consagrada. Deus te abençoe. O teu amor é que me separarão, pela terra, você tem dado vida para mim, uma coroa de glória me darai quando um dia eu te vejo do teu amor que me separará na cruz você deu a vida para mim uma coroa de glória me darai quando um giorno te vedo estamos aqui com nossas convidadas desta noite irmã Marguerita de Cesare e a irmã Iraide Nerone duas irmãs do Instituto das Irmãs da Caridade da Imaculada Conceição de Ivreia estão a serviço da Basílica da Anunciação há 50 anos o tema do nosso programa de hoje é a vida consagrada obrigado irmã Marguerita bem-vinda ao nosso programa é a segunda vez que está conosco bem-vinda também irmã Iraide irmã Marguerita são 42 anos de vida religiosa 42 anos de profissão com quantos anos a senhora entrou no convento eu entrei quando tinha 22 anos depois iniciei os estudos por 3 anos e depois fiz o noviciado que belo e a irmã Iraide 50 anos 50 anos de profissão religiosa então a senhora entrou um pouco mais jovem não? entrei com 18 anos bem a senhora nasceu em Rode nasci a Rode com pais imigrantes sim a senhora é de Bacoli de Nápoles e a irmã Marguerita é de Prótida que é uma ilha de Nápoles província de Nápoles então a escolha da vida consagrada da vida religiosa vejamos algumas fotos para conhecer melhor estas irmãs aqui é a irmã Marguerita quantos anos tinha? aqui eu tinha 5 anos e ainda estava com minha mãe e esta é a irmã Iraide quando entrou? sim quando eu era postulante e aqui está a irmã Marguerita na sua primeira comunhão? esta foto é da minha primeira comunhão muito bonito porque as pessoas consagradas tiveram uma história uma vida e aqui é o grupo das postulantes irmã Iraide a escolha pela vida consagrada tem um momento que iniciou mas gostaria de perguntar se já haviam pensado no casamento sim eu era direcionada para o matrimônio tinha um namorado que saíamos conversávamos fazíamos projetos para o futuro no entanto minha mãe me enviou para uma escola das irmãs de Irigano depois de 3 dias que eu estava frequentando a escola a irmã lia todos os dias ela lia uma página da bíblia um dia senti muito forte a palavra bíblica do Gênesis sai da sua terra sai da sua casa e eu te mostrarei o lugar que irás naquele momento eu senti um sentimento muito forte uma batalha única fui rapidamente procurar aquela irmã e lhe disse mas o que foi que a senhora disse e ela me disse mas o que foi que eu lhe disse eu simplesmente lia a bíblia mas eu lhe disse a senhora disse a mim e ela insistia que tinha lido a bíblia mas aquela frase ficou martelando minha cabeça dia e noite me fazia abrir o coração mas com medo de enfrentar a situação enfrentar quem? enfrentar minha mãe e o meu namorado e seu namorado quando a senhora lhe falou que reação ele teve? sim comecei dizendo hoje não quero sair amanhã não posso ir então ele me disse tem outra pessoa eu disse sim e ele me perguntou quem é ele é mais rico do que eu ele tem um carro tem um trabalho e eu disse não é o pobre Cristo na cruz então ele levantou as mãos e me disse se fosse um homem qualquer eu teria me revoltado mas a Cristo não se pode dizer não e no final disse porém saiba que eu te esperarei e até a minha profissão ele não havia casado estava me esperando que bonito não é? ao invés Jesus foi assumindo seu lugar é verdade Jesus foi indo à frente de verdade vivo aquilo que é a vida consagrada que é o mistério o mistério que entra na história e a história que entra no mistério e isso eu provei verdadeiramente eu entrei para um outro tipo de vida e no entanto nunca tive um pensamento de voltar atrás ou uma tentação depois que o Senhor me chamou o Senhor me chamou com toda a sua força talvez porque eu era um pouco brincalhona colocou sua mão sobre a minha cabeça e eu sempre senti sua presença continuamente devo dizer que lutei antes de entrar pois fui a quinta irmã na família tinha na família três tias irmãs uma primeira e agora eu minha mãe dizia você não pode entrar você não deve ir você é a quinta e eu dizia eu não posso dizer não não a Jesus que me chamou está me dando força está me dando a alegria de dar este passo e eu faço com prazer e com alegria que bonito e eu fui andando em frente obrigado a irmã Iraide tem uma característica a alegria não a alegria de ser consagrada a Deus isto ela transmite aos peregrinos que ela recebe porque vocês fazem este serviço aos peregrinos e também aos frades franciscanos vejamos ainda um pouco mais de fotos então aqui está a irmã Marguerita quando iniciou o postulado com 22 anos e aqui a irmã Iraide já aqui em Nazaré irmã Marguerita ser uma consagrada no lugar onde o verbo se faz carne lugar do sim de Maria qual é a experiência de viver neste lugar essa foto tinha acabado de chegar quando cheguei me senti envolvida pelo amor maternal de Maria eu senti que deveria me deixar consumir toda a minha vida aqui a maior dificuldade foi aprender a língua isto me fez sofrer muito há quantos anos a senhora está em Nazaré já estou aqui há 40 anos mas nos primeiros quatro anos trabalhava com as crianças de início não sabia falar eu tinha comigo 95 crianças uma sala de aula com 95 crianças desta maneira sem falar a língua comecei a chorar no primeiro dia uma criança veio até mim e me levou até o quadro como que me dizendo assim o que deve fazer talvez tinha compreendido do jeito que eu estava assim comecei uma amizade com essa criança e por causa disso comecei a retomar a vida recomecei sem mesmo saber falar e mesmo sem saber falar o senhor me dava força e coragem para ir em frente ainda que a tentação de voltar era muito grande podemos dizer irmã Margarita que como o evangelho de Nazaré nada é impossível a Deus continuamos a ver as fotos agora vemos a irmã Iraide que está com o Frade Mateu agora quando veio o Papa e aqui a irmã Iraide que faz um serviço ao santuário da Sagrada Família na casa de São José vejamos a foto abaixo é a missa em que a Madra Superiora me dava o crucifixo quando eu estava vindo para Nazaré éramos em seis uma uma foi para África duas para Benghazi eu vim para cá e depois tinha outras duas que foram para Argentina e naquele dia o evangelho era este quando fizeres tudo aquilo que deverias fazer dizei somos servos inúteis com o passar dos anos em 1995 foi uma transferência e eu fui enviada a Roma o evangelho naquele dia era o mesmo depois fui enviada novamente para cá a palavra que nos guia saudamos os nossos cantores padre jordan e ana paula da comunidade xalom padre jordan padre franciscano a serviço da basílica da anunciação e ana paula da comunidade xalom o que vamos ouvir junto com essas irmãs nesse ano especial da vida consagrada é um canto que diz Maria ela que é toda consagrada a Deus Ave Signora Santa Regina Madre de Tio Maria Tu que sei Vergine Fata Chiesa Certa del Padre Celeste Tu consacrada Piena di grazia Ed ogni bene Ave Suo palazzo Ave Suo tabernacolo Ave Casa di Dio Ave Maria Ave Suo vestimento Ave Filha e Angela Ave Madre di Dio Ave Maria Ave Suo Suo Palazzo Ave Suo tabernacolo Ave Casa di Dio Ave Maria Ave Suo vestimento Ave Ave Filha Ave 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 Madre de Dio Ave Maria Ave 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 O carisma O carisma das irmãs da caridade da Imaculada Conceição de Ivrea Irmã Irmã Iraide Como se vive o carisma aqui em Nazaré Serviço de caridade A luz de Maria Imaculada Não poderia existir Um lugar melhor do que este Serviço de caridade Serviço que responde ao projeto de Deus para nós Serviço à igreja Posso dizer que o meu coração quando era jovem Queria ter muitos filhos E os encontrei na vida religiosa Milhares e milhares de crianças Na escola maternal No instituto assistencial No acolhimento aos idosos E agora eu me encontro no acolhimento aos peregrinos Que para mim é um serviço Que se multiplicou Naquele que foi o primeiro serviço da escola Que bonito Irmã Marguerita O que a senhora sente Quando está em contato com as famílias A irmã Iraide está falando de crianças A senhora, o que sente no seu coração Como consagrada Como religiosa Como uma irmã da Imaculada Conceição de Ivreia Eu também sinto Como se tivesse tantos filhos E quando pego uma criança nos braços Ofereço à Nossa Senhora Para que possa crescer bem Com confiança Pois hoje a família está com muitas dificuldades Por isso penso rapidamente E a confio à Nossa Senhora Sabemos que muitas famílias Estão com dificuldades E todas as vezes Que encontramos as pessoas Elas nos contam os seus problemas Abrem o coração Contando as dificuldades As doenças E tudo o que querem dizer A primeira coisa que eu digo É para terem confiança Porque muitas vezes Os encontramos angustiados Por isso eu gostaria de convidá-las Já estamos terminando o programa desta semana Na semana que vem Vocês duas estarão conosco novamente Para falar deste tema Sobre a vida consagrada Portanto gostaria de convidá-las Como mães espirituais A rezar comigo Para preparar os corações De todos aqueles nossos telespectadores Que nos acompanham A preparar-se Para consagrar Todas as famílias A Sagrada Família de Nazaré Que belo testemunho Destas duas irmãs Que vivem esta alegria De estarem com o Senhor E também esta coragem De terem deixado Suas famílias Seu país Pois são missionárias Aqui na Terra Santa E também Porque vivem A comunhão entre elas Mas também A comunhão Entre os carismas Estão aqui A serviço da Basílica da Anunciação Vivendo o carisma Do seu Instituto Juntamente Com os frades menores Franciscanos Junto com a Canção Nova Com a comunidade Shalom E tantas outras comunidades E este É um belo testemunho E estas duas irmãs Vivem muito A maternidade espiritual A maternidade Que se sente No fundo do coração Por isto Hoje Queremos Continuar A viver este amor Na nossa vida consagrada Juntamente com vocês Rezando pelas famílias Que é este Itinerário do amor De Deus Que quis ter uma família Em Nazaré Tendo um pai E uma mãe Aqui na Sagrada Família De Nazaré E nós Queremos rezar hoje Por todas as pessoas Que nos enviaram E-mails Os pedidos de oração Queremos rezar De maneira especial Por Josiane Que nos escreveu De Recife Pernambuco Brasil Ela está pedindo orações Porque seu namorado Que não é católico Ele é protestante Ela é Verdadeiramente Apaixonada por ele Porém Gostaria de viver Esta comunhão com ele Num casamento Como este Que acabamos de ver Nós rezamos Por você Josiane Rezamos ainda Pela família De Viviane Que nos escreve De São Paulo Brasil Ela pede Oração Pelos seus filhos Mateus De 27 anos E João Felipe De 23 anos Ela nos pede Ajuda Para levar em frente A comunhão De sua família Rezamos Também por Elza Que nos escreve Do Brasil Que nos pede Oração Para a saúde Psicológica De sua neta Que é casada Tem dois filhos E está vivendo Um momento De dificuldade E nós rezamos Por todos vocês Que nos tem enviado Seus pedidos De oração Para o programa Em casa Com a Sagrada Com a Sagrada Família Continuem enviando Seus pedidos De oração Para o e-mail SagradaFamilia Arroba Canção Nova Ponto com E nós continuaremos Aqui Com os consagrados Com as famílias Rezando Por todas as famílias Por todas as pessoas Que nos pediram Orações Porque este programa É um lugar De oração Diziam os santos Aquilo que nós Não conseguimos Com a nossa mente Com Nossas forças Conseguiremos Com os joelhos No chão Com a oração Aqui no lugar santo Onde viveu A Sagrada Família Estamos rezando Por todas as famílias Envie seus pedidos De oração E com certeza Nós rezamos Por vocês E agora Consagraremos Todas as famílias A Sagrada Família De Nazaré Jesus, Maria e José Em vós contemplamos O esplendor Do verdadeiro amor A vós com confiança Nos voltamos Sagrada Família De Nazaré Fazei de nossas famílias Lugar de comunhão E cenáculo De oração Autêntica escola Do evangelho E pequenas igrejas Domésticas Sagrada Família De Nazaré Que jamais As famílias Façam a experiência Da violência Do fechamento E da divisão Qualquer um Que tenha sido ferido Ou escandalizado Conheça rapidamente A consolação E a cura Sagrada Família De Nazaré Que o próximo Sínodo dos Bispos Possa acender Em todos A consciência Do caráter sacro Inviolável Da família A sua beleza No projeto De Deus Jesus, Maria e José Escutai Nossas súplicas Amém E nós Esperamos todos Na próxima semana Com o nosso programa Em Casa Com a Sagrada Família O teu programa Ajude-nos a divulgar Este programa Para que possam Rezar conosco Porque aqui É o lugar Da Sagrada Família Que deseja Encontrar A tua família O Senhor Esteja convosco Abençoe-vos Deus Onipotente Pai Filho Espírito Santo Amém Amém Amém